Tá aí galera, tudo tranquilo? Mano o demo aqui, onde você vai, ô tatu feio? Espaço Glimb. Vamos subir? Ah, não dá. Mas e aí, que adianta eu ficar no altinho? Ah, eles estão no altinho, vocês não estão. Jogando fry cry aqui, tá fechado? Eu vou pegar essas... Animal. Vou pegar essas coisas de animal aqui. Vambora, vambora. Cadê o mapa? Cadê o animal? Opa. Pombinho, pombinho. Vamos lá. Opa, 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 opa! Carai! Carai! Mais risco que o PC Siqueira, malandro. Aí, chegando. Cheguei, cheguei nessa porra. Cheguei, 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 cheguei. Sai, já deu. Opa, sniper malandro. Sniper linda. Agora sim. Ó, nessa área aqui, então, significa que tem... Pavãozinhos. Tem que matar 5. Não. Shift pra segurar o bapho. Não. Deixa eu usar minha máquina fotográfica. Vai que ela encontra alguma coisa. Não. 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 Será que é assim? Nem sei se é assim que faz. Não. Não. Cara, não tem nada aqui. Sai daqui. Não, 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 você não. Sai. Isso. Vou pegar meu diamante. Tá ligado? Money é vida. Money. Money, 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 money. Ai, 60. Agora tá aumentando, hein. Gostei disso. Vamos lá subir ali no... No carai de teta pra ver se a gente consegue ver todo mundo. Sobe, 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 sobe. Ó, já vi, hein. É viadinho. Ai, caralho. Caralho. Tô curtando os botão tudo errado. Viadinho. 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 Mas não é você quem eu quero. Piruzinho. Piruzinho. Quero piruzinho. Ninguém aqui. Vai ter que ser vocês, hein. Cadê vocês? Ó, tá chovendo. Não, 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 não. Vai atrapalhar, carai. Cadê? 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 Olha eles lá. Olha, zoom. Matar. Não, não. O da mãe. Ó, deixa eu marcar os cinco ali e pronto. Tô marcado. Tem como dar mais um? Não. Não, caralho. Caralho, sou idiota. Isso, shift. Segura. Tchau, um. Tchau, corre não. Tchau, dois. Não, 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 não. Vem, passa aqui. Caralho. Caralho. Vamos lá perto, vai. Aperta e a gente pula logo isso aqui. Tem que matar, eu não tenho que caçar as carnes. Ahn. Carrega aí. Mas eu quero carninha também, né. Carinha não é lá. Porra, devia ter um GPS de carne também, né? Mata os bagulho aí. Ali. Não, caralho. Com... Pronto. Carninha de viadinha. Cadê, caralho? Será que caiu? Porra, eu quero a carne. Aí, achei. Pera. Aê. Não, ainda não. Nossa. Mais vesgo que o... PC Siqueira. Não, caralho, olha ele outro. Aê, aê. Ah, lindo, hein? Aqui é... Aqui é muitas técnicas aprendidas com o mano e faco, malandro. Agora se falta a técnica de achar viadinhas. Aê, só quero mais uma carninha. Caralho, meu Deus. Cadê esses filha da mãe? Nossa, mãe. Nossa mãe. Passa pelo bagulho e... Some. Tem alguém sentado ali? Parece, ó. Parece. Ai meu Deus, cadê você, carne? Não acredito nisso. Caralho, brincou mesmo. Vamos ver se tem mais coisa. Nada. Tem um canhão ali, hein. O que eu faço naquele canhão? Será que eu vou lá? Hum, não sei. Mas eu quero mais erradinho, mais erradinho. Opa. Eita porra, é tartaruga, malandro. Nossa, morre não. Caralho. Injeta aí a maconha. Ah, isso aqui eu vou tá brincadeira. Será que ela corre? Nossa. Isso aqui não vai matar nem pro carai. Não, não, não. Não, não. Onde eu tô vendo o carro? Como é que eu mato isso aqui? Vem no cu. Ae. No cu abriu. Nossa, tá cortando a casca do... Do bagulho, é? É isso? Vem no cu. Vem no cu. Ae. Corta a casca da tartaruga. Você tá louco se consegue cortar a casca. Tá de brincadeira comigo. Vamos ali que eu preciso de mais bala. Yes. Reloda. Aqui tá... Tá interessante, hein. Será que tem mais coisa? Essa música. Oh, caçador. Mano, o demon. Oh, caçador. Chegames. Mais uma conha. Que que dá pra poupar agora? Eu tenho que dar pra poupar alguma coisa. No entário. Craft. Medicinal. Certeza, né? Combate. Dá pra fazer mais? Não. Hunting. Não. Também não dá. Por que que você tá branco aí? Wallet não dá pra fazer. Rocket Pact. Ah, nois. E você. Dá pra fazer? Não. Onde que a gente vai agora? Nossa, uma próxima aventura. Não, filho da mãe. Dá pra poupar skills? Olha, tem dois já. Eu quero... Eu quero energia. Que que é isso aqui? Vou poupar mais um slot de energia. Agora sim. Dá pra pôr dois? Não, não dá pra pôr. Reduce damage takes pro explosão. Regenereita 50% mais rápido. Ai, abre caralho. Não dá pra pôr. Não dá pra pôr. Isso aqui. Opa, dá pra... Ae. Não. Caralho. Caralho energia. Agora sim, hein. Olha a minha tattoo. Pagou um pau, hein. Desmina pira. Vamos ficar por aqui. Depois dessa lupada da hora. Essa caçada aí. Compartir. Partiu Medusa. Daqui a pouco. No próximo episódio. Se não percebeu um milhão, não processa. Firmeza. Dá aquele joinha. Aquele favorito. Lindo. Compartilha no Facebook. Teus amigos. Dá uma olhada. Na jogatina. Vê se eles gostam. E vai lá no soldjogs.com Escreve seu review sobre aquele jogo da hora. Aquele... Aquele... Tecnologia. Aquele get-gets que você tem. Pode ser celular. Olha se ele é da manha ali. É amigo essa porra. Tem que se animá-los. Chegar mais perto. É porque... Não tinha a ver com isso, né. Não. É amigo. Amiguinho. É amiguinho? Deixa eu ver. Amiguinha. E aí? E... Olha, olha. Tem gente chegando. Tem gente chegando. Tem gente chegando. Firmeza. Tá certo. E... Chegou ninguém. Tá certo? Falou. Tchau. Tchau. Tchau.